Olá, pesquisadores! Querem saber como dar aquele up na qualidade e no impacto da sua pesquisa? A chave está em entender e aplicar teorias sólidas para fundamentar seus problemas de pesquisa e os métodos que você vai utilizar para respondê-lo efetivamente. Uma teoria do sentido mais amplo é um conjunto sistemático de declarações ou princípios interrelacionados que explicam ou preveem um fenômeno específico. É uma ferramenta acadêmica que nos formanece todos os instrumentos para interpretar e compreender o mundo ao nosso redor. Isso é especialmente verdadeiro nas ciências sociais, onde as teorias formam a base da criação do conhecimento, ajudando os pesquisadores a interpretar as dinâmicas sociais, políticas, culturais e econômicas, que são muito complexas para que a gente possa explicar sem o recurso a uma teoria de base. Em um nível mais detalhado, o marcabouço teórico, ou seja, o conjunto de teorias que você vai utilizar na pesquisa em ciências sociais é uma coleção de conceitos relacionados juntamente com relações propostas entre eles e juntos com fornecer uma explicação abrangente de um fenômeno social. Esse arcabouço é como se fosse um mapa para a sua pesquisa, que vai orientar seu caminho desde a pergunta, ou seja, seu problema de pesquisa, até as conclusões que você vai chegar ao final. Ela influencia cada etapa do procedimento, incluindo o seu projeto, a coleta de dados e a interpretação dos resultados. A importância da teoria na compreensão de fenômenos sociais não pode ser exagerada. Arcabouços teóricos fornecem um contexto para a sua investigação, para que você possa conseguir interpretar os fenômenos investigados, oferecendo alguns insights, algumas ideias, para que você possa explicar o porquê das coisas serem como são e como elas podem mudar. As teorias não apenas descrevem ou preveem algo, elas fornecem uma maneira organizada e sistemática de compreender o mundo, permitindo que você, pesquisador, possa se aprofundar nas mais intrincadas dinâmicas sociais. Como o famoso psicólogo Kurt Lewin disse uma vez, não há nada tão prático quanto uma boa teoria. A força dela não reside apenas no seu poder explicativo, mas também na sua aplicação prática. Uma teoria bem formulada pode orientar ações práticas e informar decisões políticas, contribuindo assim para a melhoria mais ampla de toda a sociedade. Nesse sentido, a teoria não é apenas um exercício intelectual abstrato, mas uma ferramenta concreta para ter um impacto no mundo real. No entanto, o desenvolvimento da teoria também é um processo iterativo, ou seja, teorias existentes são constantemente testadas e refinadas a partir de novas evidências, e ocasionalmente novas teorias vão surgindo a partir das cinzas das teorias antigas. Como apontou o filósofo e cientista Karl Popper, A ciência é talvez a única atividade humana na qual os erros são sistematicamente criticados e, com o tempo, corrigidos. Em síntese, a teoria é um componente vital para a ciência. Ela serve como uma bússola orientadora e uma lente interpretativa, proporcionando estrutura para todo o seu processo de pesquisa, assim como profundidade teórica para sua análise. As teorias permitem que os pesquisadores naveguem na complexidade dos fenômenos sociais, promovendo uma compreensão sistemática, que, por sua vez, vai contribuir para a criação do conhecimento, para aplicações práticas, políticas, econômicas e sociais. Uma teoria pode ser vista como uma luz orientadora nas águas muitas vezes turvas, do projeto e do desenho de uma pesquisa. Ela ajuda a esclarecer o seu problema de pesquisa, moldando sua abordagem para a investigação e até indicando que tipo de evidência vai ser necessário para que você responda ao seu problema de pesquisa. A formulação de um problema ou de uma pergunta de pesquisa, por exemplo, muitas vezes está enraizada em perspectivas teóricas particulares. As perguntas não surgem do nada. Elas surgem de lacunas, de inconsistências ou ambiguidades em teorias existentes. Na escolha da metodologia de pesquisa, a teoria é muito importante e fundamental. Ela vai determinar, por exemplo, se o problema deve ser investigado a partir de uma abordagem quantitativa, qualitativa ou de métodos mistos, que podem servir melhor ao propósito da pesquisa. Por exemplo, uma teoria que vai enfatizar a experiência individual e interpretação subjetiva pode levar um pesquisador a escolher uma abordagem qualitativa, a exemplo de entrevistas em profundidade ou de observação participante. Por outro lado, uma teoria que se concentra em padrões sociais mais amplos ou relações estatísticas vai exigir uma abordagem quantitativa para a investigação do problema. Assim, a teoria forma uma espinha dorsal do seu desenho de pesquisa, moldando a sua forma e direção. Ela vai iluminar o caminho que vai do problema de pesquisa até o método, oferecendo um mapa que navega pelas complexidades da pesquisa nas ciências sociais. Sem teoria, o desenho da pesquisa vai parecer carente de estrutura e coerência, o que pode levar a conclusões fracas ou enganosas. A teoria também serve como uma lente crítica para análise, auxiliando na interpretação dos dados. Uma vez coletados, os dados precisam ser analisados, interpretados e contextualizados. E aí a teoria tem um papel fundamental ao oferecer um quadro teórico a partir do qual é possível compreender e interpretar dados empíricos, fornecendo uma estrutura para a adequada compreensão daquela massa de dados brutos que às vezes a gente coleta de maneira caótica. Por exemplo, um estudo que investigue a desigualdade social pode utilizar a teoria do conflito como uma lente interpretativa. Essa lente orientaria o pesquisador a entender os dados em termos de dinâmicas de poder, conflitos sociais e desigualdades estruturais. Da mesma forma, um pesquisador que utilize o interacionismo simbólico focaria nos significados simbólicos e nas dinâmicas interpessoais que emergem dos dados. Em resumo, a teoria fornece uma linguagem para os dados. Ela traduz os resultados empíricos em uma narrativa significativa, contribuindo para uma compreensão mais profunda e refinada dos fenômenos sociais em análise. Além disso, ela ajuda a estabelecer conexões entre descobertas individuais, revelando padrões e relações que, de outra forma, permaneceriam ocultas. A interpretação da teoria na interpretação dos dados não é um caminho de mão única. Por um lado, elas orientam a interpretação, por outro, elas também sofrem influência dos resultados empíricos. Então, a gente pode perceber uma circularidade entre os dados e as teorias. Essa relação recíproca entre teoria e dados adiciona robustez à sua pesquisa, levando a uma compreensão mais rica e válida dos fenômenos sociais. Em resumo, o papel da teoria na pesquisa estende desde a gênese do seu projeto até o intricado processo de análise de dados. Ela não apenas oferece uma direção e estrutura para pesquisa, mas também proporciona uma profundidade de compreensão que possibilita que nós interpretamos de maneira robusta e abrangente os fenômenos sociais. A teoria é um componente dinâmico e integral da pesquisa, contribuindo significativamente para a criação de conhecimento e aplicações no mundo real. No diversificado campo da pesquisa em ciências sociais, uma multiplicidade de abordagens teóricas oferece perspectivas únicas para explorar, interpretar e compreender fenômenos sociais. Esses arcabouços estão embutidos nas suposições que fazemos sobre o mundo e orientam como pensamos e, consequentemente, como pesquisamos processos e eventos sociais. Vamos ver alguns exemplos de teorias que são muito utilizadas nas ciências sociais. O primeiro exemplo é o estruturalismo, que foi originado a partir dos trabalhos do antropólogo Lévi-Strauss. E ela postura que a compreensão das sociedades e culturas decorre de suas estruturas subjacentes. Essas estruturas, muitas vezes inconscientes, moldam os comportamentos, normas e costumes de uma sociedade. O estruturalismo busca descobrir que estruturas são essas, analisando padrões e conexões dentro de fenômenos sociais. Esse arcabouço teórico poderia ser utilizado para estudar práticas culturais, padrões linguísticos ou estruturas sociais. Um outro tipo de teoria, que é o que eu utilizo de maneira mais acentuada nas minhas pesquisas, onde busco compreender os fenômenos sociais a partir da teoria da evolução, é o funcionalismo, que foi popularizado por sociólogos como Durkheim, Talcott Parsons e Nicholas Luhmann. O funcionalismo vê a sociedade como um sistema de partes interconectadas que trabalham juntas para manter a estabilidade de todo o sistema social. Cada parte, seja uma instituição social como a família, ou o sistema institucional da educação, ou da saúde, ou da política, ou do direito, desempenha uma função, que contribui para a estabilidade e para a harmonia geral de uma sociedade. A utilização de uma teoria funcionalista dentro de uma pesquisa poderia orientar o pesquisador que investiga o papel de instituição social na manutenção do equilíbrio societal, por exemplo. Por fim, o último exemplo que eu vou mencionar aqui no vídeo, é o interacionismo simbólico, que foi fortemente influenciado pelo trabalho de George Herbert Mead. Ele enfatiza a natureza simbólica da relação humana. Ele afirma que as pessoas agem em relação às coisas, aos objetos e às outras pessoas, com base nos significados que essas coisas têm para elas. E esses sentidos são derivados da interação social com outras pessoas e modificados por meio da interpretação. A teoria de Mead é frequentemente aplicada em pesquisas que se concentram em experiências individuais, dinâmicas, interpessoais e relacionadas à interação social. Cada uma dessas abordagens teóricas, como a gente tem visto, oferece perspectivas únicas para entender fenômenos sociais. E é assim que funciona. Cada teoria destaca diferentes aspectos da sociedade e do comportamento humano, ressaltando facetas únicas da vida social. Também é importante reconhecer as limitações de cada teoria para a explicação dos fenômenos. Nenhuma teoria única pode capturar todos os aspectos da realidade social. Por exemplo, enquanto o estruturalismo pode oferecer algumas ideias muito profundas sobre os padrões subjacentes de uma sociedade, ele pode, por outro lado, negligenciar o papel da ação individual. Do mesmo modo, o foco da teoria do conflito, que é baseado no marxismo, e se concentra nas lutas de poder e desigualdade sociais, pode também negligenciar aspectos fundamentais da harmonia e da cooperação social. São destacados, por exemplo, por teorias contemporâneas da coevolução entre genética e cultura, que eu trabalho bem nas minhas pesquisas. Além disso, a escolha do arcabouço teórico também reflete as suposições do pesquisador sobre o mundo. Por exemplo, um pesquisador que assume, desde o início, que a harmonia social é a norma, ou seja, o padrão de uma sociedade, pode se inclinar para o funcionalismo. Enquanto um pesquisador que vê a sociedade marcada por conflito e desigualdade, pode optar pela teoria do conflito. Portanto, é crucial que os pesquisadores escolham o seu arcabouço teórico cuidadosamente, levando em conta a pergunta de sua pesquisa, a natureza do fenômeno social em estudo e suas próprias visões do mundo. A lente teórica correta pode iluminar o caminho de pesquisa, orientando sua exploração, a interpretação e a compreensão de fenômenos sociais complexos. Em conclusão, os arcabouços teóricos na pesquisa em ciências sociais não são apenas ferramentas de compreensão, mas também espelhos que refletem nossas suposições, preconceitos e perspectivas sobre o mundo. A teoria nos guia em busca pelo conhecimento, dando as perguntas que fazemos, os métodos que usamos e as interpretações que fazemos ao longo de nossa trajetória. Compreender as forças e limitações de uma abordagem teórica pode ajudar os pesquisadores a utilizar esses faróis de forma mais eficaz, levando a insights mais ricos e detalhados sobre o mundo social. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado muito desse mergulho profundo no mundo fascinante das teorias nas ciências sociais. Se vocês estão tão empolgados quanto eu para continuar essa jornada de descobertas, tem uma dica de ouro. Confira o meu site, fabioportela.academy, onde vocês encontrarão mais conteúdos incríveis que vão ajudá-los a se tornar verdadeiros experts na pesquisa. E não se esqueçam, se vocês gostaram do vídeo, mostrem seu amor dando um like e se ainda não são inscritos, cliquem no botão de inscrição para não perderem nenhum dos nossos futuros vídeos. Até a próxima e continuem pesquisando!